Em 2023, o Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira completa 80 anos de história. Para celebrar, uma extensa programação foi organizada, atividades que envolvem professores e estudantes. Entre elas estão os Jogos Interclasses. A abertura oficial foi realizada nesta sexta-feira. Participam das competições mais de 1.200 alunos do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Os alunos estão bem organizados, a escola também. Nós dividimos por classe, sexta e sétima, oitava e nona e o ensino médio. Onde todo ano a gente faz e eles esperam por esse momento. Também estamos fazendo a homenagem aos 80 anos do nosso colégio, com os professores que vieram, estiveram aqui, conduzindo as turmas até a cerimônia de abertura. Além de celebrar o aniversário do colégio, os Jogos Interclasses incentivam a prática esportiva. Nós, enquanto professores e equipe pedagógica e direção, procuramos incentivar o máximo a prática do exercício físico, do esporte na escola. Então, esse é um momento que efetiva-se essa prática. E diante de um número absurdo de sedentarismo que a gente vê nos nossos jovens, aqui no colégio nós procuramos fazer com que eles aprendam o hábito da importância da prática do exercício físico, do esporte, para benefício da saúde e da qualidade de vida. É uma forma de educação, porque todas as regras dentro de cada esporte é um reflexo das regras sociais. Então, no momento que os nossos estudantes estão participando desses eventos, principalmente aqui dentro da escola, do Agostinho Pereira, a gente está fazendo esse trabalho, além do esporte em si, de novos talentos, mas um trabalho de socialização, integração e de cidadania, principalmente. Na cerimônia de abertura dos Jogos, a tocha olímpica percorreu as dependências do colégio. O acendimento da Pirolímpica contou com a participação do estudante Pablo Henrique da Rosa Polese, do nono ano, e a integração entre os alunos que motiva a realização dos Jogos. Eu vou participar de duas modalidades, que são vôlei e futebol, e eu vou participar porque é uma forma de diversão, e saber o que eu posso conquistar até mais. E sempre é bacana participar com a turma? Sim, bastante. Ganhar medalha e trazer o título para a turma. Você gosta? Gosto. Esse ano, quais são as modalidades? É futsal e vôlei. E daí tem basquete também, que é arremesso, e vôlei masculino e feminino. É divertido jogar com o pessoal? É.